Para você ir lá, diga-me o que você pode ir lá. E aí eu vou lá. O que é isso? Talvez-me tinta-sa a minha palhaço Talvez-me tinta-sa a minha palhaço Alhamdã-nã-nindo-lhe, tinta-lhe a pua Talvez-me tinta-lhe a palhaço Há um andado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Há um andado Aho de amor Há um eis típico Há um eis típico Amém. 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 Amém.